A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Agência de Inteligência, da Delegacia Regional de Capelinha, com a informe da Delegacia Regional de Uberlândia e com a nossa, com a irmã, Polícia Federal, nos passou informações de um possível atentado a uma escola deste município. Baseado nisso, com os levantamentos fredes, nós também conseguimos aprofundar nesses levantamentos, conseguimos identificar o local em que esse menor poderia estar, e já adianto que é o menor de idade, para que eles pudessem evitar esse mal maior de um possível atentado. Baseado nesses levantamentos, descobrimos que ele foi expulso de uma das escolas e que ele queria se vingar de alguns profissionais daquela escola, trazendo temor às outras crianças. Como hoje tivemos esse, logramos, de fato, com a apreensão desse menor, inclusive de um seu irmão, que ao tentar defender, já tinha histórico em drogas, foi necessário uma medida mais heréstica, uma condução mais efetiva, e ao conseguimos, com mais tranquilidade, juntamente com os seus tutelares, a boa interpretação do Ministério Público e Poder Judiciário das medidas cautelares, conseguimos efetivar, inclusive levantando provas, de fato, que o ato poderia se ocorrer, poderia, de fato, acontecer. Isso nos leva a uma interpretação dela, da delegada que envolve os memórios da nossa cidade, de que poderia ser um crime de terrorismo, em termos de terados preparatórios, e sem dúvida as medidas cautelares vão se desdobrar, para que a gente possa aprofundar ainda mais, com outras leis que ele poderia utilizar. Entretanto, é um alerta que tem que ser feita a todas as escolas, porém, que fique bem claro, que foi um ato específico, em relação a uma entidade, que, de fato, a nossa Polícia Civil de Minas Gerais, conseguiu efetivar, e talvez, evitar uma catástrofe maior.